Ô, 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 Farinha, dá pra fazer um peneirado com uma sanfona dessa aí? Não espiasse, não? Hein? Olha aí, é pra você fazer. Passa o peneirado aí, porque vai, vai. Não, 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 não. É o mesmo peneiradozinho que ele tá tocando. Essa daí, não, essa é boa também, mas olha lá. Olha o peneirado do Leozinho. Vai lá. Olha o peneirado. Agora você faz, você faz, vai, Farinha, como é que é que você faz? Vai, gente, vai, gente, vai, gente. O sanfoneiro, o sanfoneiro, como é que é? Olha o peneirado do Leozinho Todo mundo tá querendo peneirado do Leozinho Vou ensinar a cantora como é que é Assim tá aí Olha o peneirado do Leozinho Olha o peneirado do Leozinho Todo mundo tá querendo peneirado do Leozinho Olha o peneirado do Leozinho Olha o peneirado do Leozinho Olha o peneirado do Leozinho O culpado é ele O culpado é o mulho O culpado é o mulho Ah rapaz Vamos fazer o programa Vamos fazer o programa Vocês aí você acha bom né Você acha bom Faça a dancinha também Não fique só me olhando e manganando Eu tô agulha sendo pra rebolar assim com você também Gostei Você agora pareceu Sidney Magal Quero vê-la sorrir Quero vê-la... Vou sair do armário O que? Bora Bora